No ar. Infelizmente, este é o quarto óbito registrado na APAI da cidade de Passos. Segundo as informações da instituição, a morte de agora é de um jovem de 25 anos que tinha síndrome de Down e também problemas do coração e diabetes. Ele faleceu em decorrência da doença. Ainda segundo as informações da instituição, todos os funcionários da APAI de Passos já foram vacinados e as pessoas que estão sendo atendidas pela instituição estão sendo ainda imunizadas, estão em processo de imunização. A instituição informou também que antes da pandemia, ela atendia de 600 a 700 pessoas entre moradores de Passos e também de outras cidades da região. Mas que com a pandemia, criou-se aí um plano de contingência para que não houvesse aglomeração e que todos continuassem sendo atendidos.